Poema em Espera, 22, para Patrick Gertrude Queremos fazer sexo. O senhor não poderia sair desse espaço para o qual viemos para fazer sexo? Não se importe comigo. Além de cego, sou imóvel. Por favor, saia, pois há os barulhos do sexo e os nossos barulhos são muitos. Não sei distinguir sons. Todos os barulhos pra mim são como se viessem de ondas sobre rochedos. Mas essa gruta nós a escolhemos e já desde antes nos pertence, pois a use, abertamente. O homem disse à parceira que deveriam então os dois saírem em busca de outro ponto qualquer, livre daquele ser imóvel, falante e cego. A parceira recusa-se, quer aquele ser compondo o sexo. Sexo sem fantasmas não faz nascer da culpa a graça. E a parceira diz, se não suportas, em grutas, sombras, com suas ilusões de sombras e de almas vindas, melhor pararmos. Você vai, eu fico.